Eu vi um vídeo, o cara falou assim, a diferença entre o taxista e o corredor de Fórmula 1 é que, por mais que ambos dirigam todo dia, o corredor de Fórmula 1 está todo dia pensando em como ele pode dirigir melhor. A diferença entre você fazer algo sempre e você procurar sempre fazer algo melhor, né? Então não é porque você faz todos os dias, não. A repetição, ela não vai trazer excelência, a menos que você faça a repetição em busca da excelência. Agora tem gente que faz a mesma coisa todos os dias há anos e não faz melhor, não. Não faz melhor porque você não se preocupa de fazer melhor, não se preocupa de evoluir. Então, se você vai fazer alguma coisa, seja apertar um parafuso, seja dar uma aula ou fazer o que quer que seja, que você, todos os dias, você procure fazer um pouquinho melhor, por mais clichê que isso possa parecer. Por mais clichê que isso possa parecer. Eu acho que isso é clichê é por um bom motivo, né? É porque muitas pessoas estão falando isso e repetindo e que talvez você não tenha ouvido da forma como poderia ouvir ainda. Então, eu brinco que tem algumas coisas, às vezes você faz o mesmo caminho para o trabalho, o mesmo caminho para o trabalho. Mas você não percebe que tem uma casa ali, mas você não percebe que tem uma loja ali. Até um outro dia que você está procurando uma loja, você passa, nossa, eu não acredito que tinha essa loja aqui. Então, você está olhando para aquilo o tempo todo, mas às vezes você não está vendo. E aí é preciso olhar de uma forma diferente. Então, se você ouve esses clichês, mas você não colocou na sua vida ainda, talvez você não esteja olhando de verdade. Talvez as pessoas tenham repetido isso para você, tenham falado isso para você, mas você não esteja percebendo isso de verdade.